Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje nós aprenderemos a regra de Kramer. E você vai aprender que é possível encontrar soluções de um sistema utilizando determinantes. Acompanhe só esse raciocínio. Nós temos o sistema ax mais by igual a e cx mais dy igual a f. E nós vamos considerar que A é diferente de zero. Nós podemos escrever esse sistema na forma matricial. Ele fica assim. A, B, C, D, que multiplica x, y é igual a essa outra matriz coluna E, f. Esta matriz, A, B, C, D, recebe o nome de matriz incompleta do sistema. E nós podemos calcular o determinante dessa matriz, que é o determinante de A, B, C, D. Nós fazemos A vezes D menos B vezes C. Este é o determinante desta matriz incompleta. Agora vamos resolver este sistema utilizando o método do escalonamento. Nós reescrevemos a primeira equação ax mais by igual a E. E na segunda equação nós vamos eliminar o y. Para isso, nós multiplicamos a primeira equação por D, multiplicamos a segunda equação por menos B e somamos. Fica assim. A, D menos B, C, que multiplica x, é igual a D, E, menos B, F. Se nós isolamos o x, nós temos D, E, menos B, F, dividido por A, D, menos B, C. A, D, menos B, C, já é o determinante da matriz incompleta. Então, nós já temos x em função do determinante da matriz incompleta. Para encontrar o numerador, nós vamos partir da seguinte matriz. No lugar da primeira coluna, que é a coluna correspondente a x, nós substituímos a matriz coluna dos termos independentes. Fica E, F. E a segunda coluna é a segunda coluna da matriz incompleta mesmo. Agora, nós vamos calcular este determinante e vamos chamar este determinante de DX. Então, nós temos E, D, F, D. O determinante é E vezes D, menos BF, que é exatamente o numerador da expressão que nos ajuda a determinar x. Vamos chamar este determinante de DX. Analogamente, Y vai ser igual a DY dividido por D, em que DY é o determinante da matriz que nós obtemos, substituindo a coluna referente ao Y pelos elementos da matriz coluna que contém os termos independentes do nosso sistema. Esta é a regra de Kramer. X é igual a DX dividido por D, Y é igual a DY dividido por D, e D, obrigatoriamente, deve ser diferente de zero. Se D for igual a zero, o nosso sistema é impossível. Afinal de contas, não existe divisão por zero. Agora, vamos fazer um exemplo. Nós temos o sistema 2X mais 3Y igual a 1, e 7X mais 11Y igual a 3. Vamos escrever o nosso sistema na forma matricial. Nós temos 2, 7, 3, 11, que multiplica XY é igual a 1, 3. Vamos calcular D, que é o determinante da matriz 2, 7, 3, 11. 2 vezes 11 menos 3 vezes 7. 2 vezes 11, 22. 3 vezes 7, 21. 22 menos 21, 1. Agora, vamos encontrar DX. No lugar da primeira coluna da matriz incompleta, nós colocamos a matriz coluna que contém os termos independentes. A segunda coluna se mantém. 1 vezes 11, 11. 3 vezes 3, 9. 11 menos 9, 2. Nós já vimos que X é DX dividido por D, que fica 2 dividido por 1. Portanto, X é igual a 2. Agora, vamos calcular DY. A primeira coluna da matriz incompleta se mantém. E no lugar da segunda coluna, nós colocamos os termos independentes. Diga assim, 2 vezes 3, 6. 7 vezes 1, 7. 6 menos 7, menos 1. Conclusão, Y é igual a menos 1 dividido por 1, que é menos 1. Essa foi a regra de Kramer. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!